E olha a rede de proteção que a gente fez, malha 5x5, tá vendo, proteger, aliança, isso quem faz é telas de acolhido, telefone 319-8772-3364, olha o tamanho dessa rede, 30 metros de comprimento, olha o paredão, é uma piscina, tá vendo, a rede bem segura, telas de acolhido, sempre protegendo a vida, vidas, uma vista boa aqui, fortuna de Minas, sete lagos, perto, olha pra você ver, bem bolada, proteger a parte de baixo, olha pra você ver, tá vendo, uma tela muito grande, telas de acolhido, sempre protegendo vidas, 319-8772-3364, pôs inox na parte de cima, olha o tamanho.